Irreconhecível. Esse afã de me provares inocência, como se fosses culpada Não entendo, nada foi minha falência Frente a tua derrocada Tô sabendo de teus passos sem destino Por obscuros lugares Pondo banca de esposa de granfino Mas ganhando a vida pelos lupanares Quem contou não foi ninguém que machucaste pra vingar-se Quis te dar esse desgosto Não, teus andragios que me falam esses trastes E as rugas no teu rosto Quanto aquilo que propões nas entrelinhas Troquei até de endereço Tens por mim todo o amor que tu me tinhas, sim E eu tenho amor que mereço Se é dinheiro, posso dar caso precises Algo mais só mesmo se eu fosse um louco Reconheço quase nada do que dizes Reconheço muito pouco Obrigado, obrigada Obrigado, obrigada